Ah, agora sim. Vamos lá. Homem de Ferro Retardado. Paródia Redublagem. Pabolo. Pabolo. Vamos ver qual é. Deixa eu aumentar aqui. Vamos ver qual é essa redubragem aqui. Ei, negado. Antes de começar a redublagem, eu tenho o regadão Chibaba. Fala aí. Olha teu papo aí. Se você já pensou em... Vou pular aqui tua parada aqui. Mas quem quiser é só ver o vídeo dele lá e ver o anúncio dele lá. Tamo junto também. O anúncio grandão. O anúncio é o vídeo todo. Caralho. Aí. Então é isso, regadão Chibaba. Bora. Este menino. Sozinhozinho e bom aqui pra refletir um negócio. Mulher com peito mole, bunda mole, funciona do mesmo jeito. Olha o homem com pau mole. Só faz raiva. Papo. Não lembraram da corruzinha cê desde amanhã aí não. Arrombaram com meu... Porra, mané. Papo reto, mané. Porra, mané. Mulher é porra. De qualquer jeito, não se percebe. Agora, porra, você é de pau mole. Porra, bicho. Tem que estar enverenado, mané. Caralho. Puta, que pariu, que foda. Não, arrombaram com meu brinquedinho e foi. É o que, lorinho? Acordei hoje igual café, mané. Só o porra. Macho, eu tô tranquilo. Porque falta bem pouquinho pra me acabar. Acabar comigo. E eu, mané, fui me levantar hoje. Me estralei todinho. Além de gostoso, tô ficando crocante. Tu é doido, mano. Tô baqueado aqui, mas tu não tem nem ideia de como é desgastante. Eu acabo a ser milionário. Imagina aí, imagina aí tu. O que que tu faria se tiver 50 bilhões na tua conta agora? Eu tava no Capitão América. Tá, mas tu fazia o que com o dinheiro? E essa chupada octogonal? Com o gabiru que me mordeu. Gabiru guludo. Eita, bom merendar? Que foi, doido? Tô com medo da tua roupa. Tu pode tirar ela? É brabo. Calma, barão. A bichinha é do interior, amiga. E tu gosta de anal? Gosto, só que eu acho ruim que às vezes meu pau fica sujo de bosta. Estou até a desencostar. Não, eu tô preocupado contigo. Mas tu tá só o sabo. Sem falar que tua vida sexual tá igual a Coca-Cola. Coca-Cola. No começo era normal. Agora tá zero. Tá careca de saber, né? Eu fiquei sabendo que discutam. Vai pro fora, bro. Caralho, muito bom. Te chamo pra raparigar e tu quer ficar socado dentro de casa. Ontem mesmo eu fui pra casar lá, seu otário. Deixou uma chupada na zona pirada. Tava escuro, mas o tabacãozão dela é maior que a tua cara. E agora tu, que não sabe nem o tamanho do clitóris? De um a dois centímetros. Puta que pariu, eu chupi um pau. Tá vendo? Deixa. Afeta até a visão. Tu tem que procurar se despombalizar. Eu, por exemplo, gosto de passar o dedo no cu e cheirar. E tu faz o quê? Quando eu quero desestressar, eu vou limpar a privada do meu banheiro. Ah, e tu relaxa com isso aí? É que eu limpo com a escova de dente da minha sogra. Cês tão me tirando é a pagode mesmo, né? Tu é um bom mecânico, né? Não. Tu é o melhor das áreas. Tu vai me ajudar a consertar a minha moto. Ela tá bem ali, ó. Só quer andar na segunda. Então aproveita que amanhã já é terça. Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um japonês e vou colocar pra ser o novo homem de fé. Porque tu só quer colocar no meu rabo. E um japonês também não vai querer? Mas o pau é pequeno. Aí! Ai, meu meu cancro é ótimo. Os gabiru não tava mordendo tu? Agora se eles te mordem, eles morrem. Eles morrem na hora, que ela acabou de injetar foi chubir no teu sangue. E eu vou ficar bem? Eu aposto 10,50 centavos. Tu diz que é meu amigo, esse que eu não sei. Tu se diz meu amigo. Mas tá aí, ó. Hoje eu postei uma foto e só teve quatro curtidas. E cadê? Tu tava fazendo o que que não curti a minha foto? Tá correto. Fazendo quatro fake pra curtir tua foto. Boa! Caralho, eu não conhecia, mano. O canal dele. Não conhecia, mano. Deixa eu ver aqui. Pabolo. Caralho, eu não conhecia o canal dele, mano. Absurdo. Vamos ver outro vídeo dele aqui, pô. Merece. Vamos ver outro dele aqui. Que isso, mano. É muito maneiro, cara. Ah, vamos ver isso aqui. Priquiot... Que? Priquitopata. Abirobado. Porra, difícil de ver. Vou passar aqui o anúncio dele aqui. Mas quem quiser, é só entrar no canal dele lá e ver o anúncio dele lá. E muita fé. Pronto. Pronto. Não gosta de banho, só vestibulando, fé de fracacete. Do friquito encebado, suvaco suado, que mulherinho não vai escovar os dentes. A música, cara. Senhor Fela. Tem um desejo. É... Tem um delegado aí te chamando. De quê? Ele tá querendo falar sobre um latroxupa. Latroxupa. Vou me fazer de doido. O que é, homem? Eu não já falei que eu não quero comprar o Facebook, mas que é o da bag? Mas que diabo eu vou querer comprar o Facebook? Senta aí, doutor. Se eu baixei ele de graça. E essa ligação tá muito longa. Vou chamá-la de... Meu pau. Oxe. É o dono do Facebook? Esse bicho aí? É um doidinho. Delegado Webber. Caralho, Webber. Webber. É assim? Por quê? É o som que o sapo faz, né? É mesmo, ó. Webber. É verdade? Você deu uma desonra da sua presença? Rapaz, um funcionário que eu sumiu? Aí eu tô aqui investigando, sabe? E tu vai... Me dar um baculejo? Não, eu vou não. Que pai, mano. Eu já tava doido aqui pra alguém pegar nos meus ovos. Ah, rapaz. Que cheiro é esse, mano? Acho que tá cheiroso, viu? Ah, que nada, mas meu desodorante. É aquele de bolinha, né? Ah, mas é o do sovaco. Pra minhas bolinhas eu passo talco. Eu tenho... Bom, pra começar aqui, seu feroz. Vem de ganhar a sua idade. Eu tenho 34. Mas no próximo mês eu faço 39. Fez escolaridade. Caralho, como? Eu ainda tô estudando. Tá em que ano? 2022. Tu fazia o que antes de ser empresário? Eu era da aeronáutica. Ah, então tu foi militar. E foi pra guerra? Fui. E só das minhas contas eu derrubei uns 50 aviões. Morra! Piloso. Não, mas eu era mecânico. Acerto. E o que tu seria se não fosse empresário? Seria virgem. Mas, que é isso? Que a... Que besta é essa, hein? Toda informação ajuda. Ei, macho, ultimamente o número de desaparecidos aumentou. E eu não sei o que o diabo faz pra diminuir. É só parar de contar. É. Só parar de contar. Mas eu acho que eu sei que é esse funcionário aí que sumiu. Sabe aquele funcionário rei vagabundo? Pronto, era um desse aí. Se o salário é mínimo, o esforço também vai ser mínimo, né? Nada, mas eu sempre tô dando aumento pra esses bichos. Aumento de serviço. O senhor conhecia mesmo esse cara? Eu acho que eu dei umas mãosadas nos bensinhos dele. E de vela. O senhor agredia ele. Socialmente. Mas que é socialência? Acaba preguiçoso pra mim, é igual pênalti. Tô exabado. E é. Boa! Conceição, vem a bebidinha aqui pro Everton. Ah, não, não posso beber, não. Não sabe nem o que é. Sim, é a mãosada que tu deu nele. Poderia ter feito outra coisa, não? Pois é, eu me arrependo disso hoje. Eu sei que eu poderia ter feito algo diferente por ele, né? Mas não posso. E o que tu te pede? O código penal. Então ninguém pode digitar o seu, não, é? Sabe, existe. Dois tipos de pessoa. As que me fizeram raiva e as vivas. Opa! Jaca a mesa não. Tá doido é que vocês são? Fisca aí, tá muito. Eu esqueço de apagar a porta e fechar a luz. Hum. Bonitinha, não? É. Apresentável. Gostou, né? Não me limpo. Bija de coca. Filé, mãe. Tu viu Marroquinelo? Primeira coisa que eu vejo uma mulher são os olhos. Se enxerga, eu já sei que eu não tenho chance. Fisca. É melhor, né? Mas, viu? Eu queria que o Jato soubesse fazer com os cois. Porque eu já tô cansado de comer o pão que ele é a maçã. Acho que na frente do pessoal aqui da empresa. Até muito é bonito. Parão, aqui tem tanta gente feia. Pra filmar o The Walking Dead, só faltam os humanos. É, mas não existe mulher feia. Existe mulher que não me conhece. Não dispensa é nada. Tem cara aqui... É, acho que nem tanto. Tá pra dar empurra, rapaz. Tu sabia que clitóris é um mini pênis? Então eu tenho clitóris. Gostei de tu. Sim, também gostei de tu. Te olhando aqui direitinho agora, sabe o que sai de um cruzamento teu com o jumento? Sai o quê? Dos teus olhos bugalhados pra fora. Tá preso. Ah, caralho, muito bom, cara. Muito bom. Vou trazer ele direto aqui no canal. Muito bom mesmo.